Olá pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui de volta para atualizar sobre o lançamento do Hirogyme Acoustic. Agora já defini como vai ser, então vamos atualizar as coisas que eu propus aqui no vídeo anterior. Esse vídeo vai também para o Stories do Instagram, o IGTV, sei lá como é que chama, que também já deu, já também não existe mais IGTV, né? Bagunça no Instagram. Então é o seguinte, vamos abrir aqui o site. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar lá, jofinoa.com.br music, tá? Eu vou abrir aqui music. E aí vai ter o seguinte, você vai poder comprar, eu vou mostrar para vocês, você vai poder comprar o álbum Hirogyme Acoustic entre os dias 12 a 31 de outubro de 2021, com um brinde que é o What a Wonderful Waste, que é o álbum anterior de 2019. Então é o seguinte, eu estou com ele aqui, vou fazer tudo no improviso aqui mesmo, que é nóis. Então é o seguinte, está o álbum aqui e ele está para mim como oculto aqui ainda, porque não é dia 12, né? No dia que eu estou gravando aqui, então vai estar como oculto, tá? Só que é o seguinte, eu vou até abrir ele aqui, para te mostrar o que vem de bônus aqui. Espera aí, vamos virar a câmera. Um pouco apareceu no fundo aqui. Oi, beleza. Seguinte, ó, quando você abrir lá o álbum, né, que vai estar lá no site depois, desculpa aqui que está bem, a luz bem em cima do negócio aqui, vou tentar fazer assim, pronto. Você vai ver lá o álbum, né, que vai estar assim, pera aí, que eu não pus inteiro aqui. Vai estar assim, ó, Little Jim Acoustic mais o What a Wonderful Waste bônus. Então o que acontece, você vai comprar só esse produto aqui e você vai receber tudo isso aqui de brinde, que é o What a Wonderful Waste, entendeu? Então quando você compra um produto só e vem todo o resto aqui, tá? Então isso, já tem um spoiler do preço aqui. Quem acompanhou antes já sabe que estava mais caro e agora está com o preço de um álbum comum aqui no Bandcamp. Bandcamp. Lembrando que é no Tiofenwan, né, Tiofenwan.com, e aí você vai lá no Music, né, cadê aqui, Tiofenwan.com.br music, é olhando aqui da tela do celular, fica da lag e aí a gente fica lesado também. Então você aperta aqui Music e aí você vem pra cá, que é o Bandcamp embedado no site, tá? E aí você pode comprar. No caso vai estar os botões pra comprar aqui em cima, né, e aqui eu estou com o botão de editar porque eu estou logado aqui como editor da conta pra mostrar o rascunho aqui pra vocês. Vai ser lançado desse jeito, tá? Então do dia 12 a 31 de outubro vai estar aqui pra você baixar. Você baixando Little Jimmy, que originalmente tem essas músicas. Lembrando, não sei se vocês lembram que eu comentei com vocês. Eu troquei a última faixa, a faixa 5. É uma música inédita e ainda tem o Aromando Full Waste de brinde pra vocês, tá? Então é isso. São umas 8 faixas. Certo? Então é isso. Então eu espero vocês do dia 12 ao dia 31 pra comprar. Depois não vai ter mais nem o Little Jimmy Acoustic, nem com esse brinde, tá? Vai sair do ar de novo. Então é uma situação especial que eu resolvi abrir aqui pra comemorar o 11º ano do Tchofen One. E todo dia 12 de outubro do ano vigente a gente lança alguma coisa. Certo? Então é isso. Valeu, falou e até a próxima. Tchau.